Namaste, Yogis! A aula de hoje foi pensada para os praticantes e simpatizantes do surf. Mas se você não surfa, sinta-se muito bem-vindo a fazer essa aula, porque a gente vai trabalhar e fortalecer bastante a nossa lombar, as nossas escápulas e o nosso trapézio, o que vai ter um impacto muito legal para a sua postura, por exemplo. E eu espero que vocês gostem! A beleza do Yoga não está apenas em nos dizer sobre os obstáculos que temos ou o quão difícil e distante está uma postura e o estado mental que a gente deseja. Sim, é verdade. O Yoga trabalha muito o nosso ego quando pensamos nas conquistas que ainda não temos. Mas acredito que a maior riqueza do Yoga está em propor um caminho pelo qual podemos seguir para alcançar o que é desejável. Hoje em dia, o surf é um esporte que está ficando cada vez mais competitivo. E isso me faz lembrar que em ambientes competitivos, onde existe um nível alto de desempenho, não são as habilidades técnicas que fazem a diferença. Porque todos têm um ótimo nível. E sim, o que realmente faz a diferença é o que chamamos de soft skills, ou seja, habilidades socioemocionais. Todo atleta já precisa ter uma preparação técnica boa. E a psicologia, inclusive, diz que é muito mais fácil treinar alguém para a técnica do que para as emoções. Além disso, todas as vezes que eu me arrisquei no surf, eu sempre visito um lugar de imprevisibilidade e impermanência. Em uma realidade onde você não controla as condições ambientais, como, por exemplo, as ondas do mar, o que faz muita diferença são essas habilidades mais sutis. A boa notícia é que, se chamamos elas de habilidades, é um sinal de que podemos aprender e desenvolvê-las. Certamente, o yoga é capaz de proporcionar isso de forma física, mental e emocional. Para preparar essa aula, eu bati um papo com minha mana, que manda muito bem no surf, a Chloe Calmon. e preparei uma aula especial que espero que ajude muito os praticantes do surf. Então, vamos lá, gente. Vamos começar em pé, preparando o nosso corpo com os nossos surias. Se conectando com a sua respiração. Observando a forma com a qual os seus pés tocam o sol. Trazendo a sua consciência para tudo o que acontece no aqui e no agora. Consciente de tudo aquilo que acontece da pele para dentro. Observando o seu estado de espírito, sua respiração e sua coluna vertebral. Súria A. Inspira, levando os braços. Arrasta o Tana. Expira. Mutanasana. Aproxima o abdômen da coxa. Afasta o ombro da orelha. Traz o peso do corpo para os seus dedos do pé e da mão. Inspira, olha para frente. Salta ou caminha para a sua prancha. Chaturanga, soltando o ar. Inspira a urva-mucca, gira bem os ombros. Eleva os quadris, cachorro, olhando para baixo e solta o ar. Cinco respirações profundas. Inspira. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Inspira, olhou para frente, salta ou caminha. Expira, aproximando o abdômen da coxa. Olha para o seu ombro, afasta a ombro da orelha. Inspira ou subiu para o seu rastro, o Tana. E eu vou expirar as mãos em pressa e no centro, em Tana Massana. Surya A. Inspira, levando os braços. Expira, desce, aproximando o abdômen da coxa. Olha para o seu ombro. Inspira, saltou. Chaturanga, soltando o ar. Inspira a urva-mucca. Lembra que as coxas não encostam o solo. Tenta girar bem os ombros. Eleva os quadris cachorro, olhando para baixo e solta o ar. Cinco respirações profundas. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Afasta bem o ombro da orelha. Toma a mão firme no solo. Inspira quatro. Inspira cinco. Desce o ombro da orelha. Inspira. Salta. Ou caminha. Ao expirar, aproxima o abdômen da coxa. Olha para o seu ombro. Inspira, subiu o rastro, o Tana saco para dentro. Pélvis para frente. Ao expirar, as mãos em pressa e no centro. Entra na Massana. Último suriar. Inspira, eleva os braços. Expira, desce, aproximando o abdômen da coxa. Peso nos dedos. Inspira, olha para frente e salta. Ou caminha para a sua prancha. Tchaturanga. Soltando o ar. Inspira. Inspira, olva a mão. Gira bem os ombros. Eleva os quadris cachorro olhando para baixo e solta o ar. Inspira. Inspira. Inspira, dois. Inspira, três. Inspira, quatro. Inspira, cinco. Inspira, olha para frente. Salta ou caminha à frente. Ao expirar, aproxima o abdômen da coxa. Olha para o seu ombro. Inspira, subiu para o seu rastraltana. Ao expirar, as mãos em pressa e no centro. Entra na Massana. Observando os seus batimentos. O ritmo da sua respiração. Tudo o que acontece da pele para dentro. Inspira, separa as suas pernas à distância dos seus quadris. Dois. Ao inspirar, elevou os calcanhares. Braço lá para cima. Sustenta. Inspira. Inspira, dois. Força para encaixar bem as escápulas. Procure estender bem o seu cotovelo sem esmagar seu pescoço. Empurra a escápula lá na direção do bumbum. Mantenha seu corpo firme. Inspira, quatro. Inspira, cinco. Ao expirar, flexiona o seu joelho e traga a mão para frente. Inspira. Inspira, dois. Mantenha o corpo firme. Força para aproximar a pélvis do umbigo. Inspira, dois. Inspira, três. Abre bem o peito. Inspira, quatro. Inspira, cinco. Mantenha a palma da mão voltada para baixo. Ao respirar, força para subir a palma da mão lá para o alto. Calcanhar, continua alto. Inspira. Inspira, dois. O máximo que você conseguir, usa as suas escápulas. Inspira, três. Inspira, quatro. Inspira, cinco. Volta à frente. Encaixa as escápulas. Cruza as mãos. Segura os cotovelos. Olha lá para cima. Inspira. Usa a sua escápula. Inspira, dois. Mantém calcanhar fora do solo. Inspira, três. Inspira, quatro. Inspira, cinco. E retorna. Respira. Observe os batimentos, o ritmo da sua respiração. Pode juntar os seus pés. Inspira, levando os braços. Os rastraltana. Respira. Desce, aproximando o abdômen da coxa. Olha para o seu umbigo. Inspira, olha para frente. Afasta bem os ombros da orelha. Salta ou caminha. Expira. Chaturanga. Inspira. Urva Mukha. Gira bem os ombros. Expira. Expira. Adho Mukha. E solta o ar. Na próxima inspiração, perna direita, um passo largo à frente. Ajusta o pé de trás 45 graus. Subiu, inspirando. Ao expirar a mão na cintura. Você vai ter duas opções com o seu braço, tá? A primeira é você segurar os seus cotovelos. Então, você segura aí os seus cotovelos dessa forma. A segunda, se você tiver um pouco mais de flexibilidade, e esse vai ser o objetivo do nosso trabalho, é fazer o que a gente chama de Namastê Reverso. O que for disponível para você. Qual que é o meu objetivo? Abrir meu peito sem fazer lordose. Sem perder firmeza do meu centro. Então, usa o seu abdômen. Abre o peito. Gira os ombros. Como se você quisesse apertar com as escápulas as suas mãos. Inspira, elevou o queixo. Ao expirar, desceu na direção da sua perna. Procura manter as palmas das mãos juntinhas, se você estiver fazendo o seu Namastê Reverso. Inspira. Evita rebolar, hein? Tenta deixar os seus quadris na mesma linha. Então, faz uma pressão para empurrar o quadril da perna que está lá atrás, na direção da perna que está atrás. Evita soltar o peso do corpo na direção da perna da frente. Inspirou quatro. Inspirou cinco. Muito bom. Chaturanga. Inspira a Uva Mukha. Expira a Uva Mukha. Compensa. Ajusta o pé de trás 45 graus. Subiu. Faz a variação que você fez para o outro lado. Se você segurou os seus cotovelos, segura de novo os cotovelos. Força, bastante força na coxa. Não deixe o joelho mole, a perna hiper estendida. Não posso fazer isso em hipótese alguma. Eu preciso de tônus muscular. Eu não quero trabalhar, forçar a minha articulação. Eu quero trabalhar a minha musculatura. Então, deixa a perna bem viva. Ajusta a sua mão na mesma variação que você fez para o outro lado. Peito aberto. Cor vivo, sem fazer lordose. Inspirou. Ao expirar, desceu. Lembra de equilibrar o peso do corpo na direção da perna de trás também. Sem rebolar o quadril. Inspira. Inspira, dois. Força no pé de trás. Inspira, três. Inspira, quatro. Inspira, cinco. As mãos no solo. Inspira a perna lá atrás. Tchaturanga. Inspira, urvamukha. Inspira, adumukha. Inspira, olhou para frente. Salta ou caminha. Expira, aproxima a abdômen da coxa. Olha lá para o seu ombigo. Traz o peso do corpo para os dedos. Inspira ou subiu para o seu rastro, saltando. Sacro para dentro. Pelos para frente ao expirar. As mãos em préstamos sempre para a naça. Inspira a garudassa no lado direito. Perna direita, ela vai entrelaçar a minha perna esquerda. Se eu conseguir, eu entrelaço até meu pé. Se entrelaçar meu pé for uma dificuldade, eu deixo meu pé lateralmente. bem empolhado, bem firme, bem vivo. Senta na postura, procura alinhar seu quadril. Como a perna direita está por cima, o braço direito vem por baixo. O que é importante? Eu empurrar, eu afastar o meu ombro da orelha. Eu não deixar isso aqui acontecer, não me sufocar com o meu braço. Abre o peito, inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Na parádia. Inspira, subiu. Um. Inspira dois. Inspira três. Procura manter o joelho alto. Subiu o calcanhar, empurrar sua mão. Empurrar seu pé contra sua mão. Inspira quatro. Inspira cinco. Retorna. Respira. Observe os batimentos. Na próxima inspiração, compensa a garganta na lado esquerdo. Perna esquerda vem enlaçando. Braço esquerdo vem por baixo. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira quatro. Inspira cinco. Direto para o seu na parádia. Subiu. Afasta bem. Calcanhar para o glúteo. Força para subir o joelho. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Mãos no solo. Chaturanga. Trante abaixa. E fica no solo. Na próxima inspiração, ajusta a testa no solo. Junta os seus pés, especialmente os seus calcanhares. Braços estendidos. Palma da mão voltada para baixo. Inspira. Vai tirar só o seu braço do solo junto com a sua mão. Inspira. Inspira dois. Força na escápula. Pé não sai do solo. Inspira três. Testa a pressão no chão. Inspira quatro. Inspira quatro. Inspira cinco. Ao expirar, flexiona o seu cotovelo na linha do seu ombro. Palma da mão. Continua voltada para baixo. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Na próxima inspiração, entrelaçou as mãos atrás do corpo. E subiu. Tirou a testa do solo. Procura elevar seu peito. Inspira. Inspira dois. Procura afastar a mão do corpo. Inspira três. Afasta bem o ombro da orelha. Inspira. Inspirou quatro. Inspirou cinco. Relaxa. Respira. Na próxima inspiração, mão esquerda vai segurar o peito do pé esquerdo. Inspira. Eleva todo o seu corpo. Subiu. Inspira dois. Inspira três. Força no glúteo. Força na perna para empurrar lá para cima. Inspira quatro. Inspira cinco. Troca. Subiu. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Muito bom. Retorna. Respira. Abre os seus braços. Inspirando. Na próxima inspiração, você vai girar o seu corpo. A sua mão direita, ela tenta vir de encontro a sua mão esquerda. Pode soltar o peso da cabeça. Se não vai para juntar os braços, não tem problema. Pode ficar aqui. Deixa o peso da gravidade te ajudar. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Retorna. Compensa para o outro lado. Inspirou. Girou. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Retorna. Na próxima inspiração, subiu para o seu cachorro olhando para cima. E ao respirar, joelhos no solo. Postura da criança, Balasana. Repare bem os ombros das orelhas. Alongando bem a sua coluna, seu umbar. Na próxima inspiração, pode sentar sobre os seus calcanhares. Calcanhares. Abre bem seu braço para dar o máximo de amplitude possível. Abre ele bem. Fecha as costelas. Ao inspirar, flexione o braço direito. Mão esquerda, vem buscar a sua mão direita. Abre bem o peito. Inspira. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Desfaz. Abre. Dá bastante amplitude. E agora compensa. Mão esquerda. Mão direita, vem na direção da sua mão esquerda. Abre bem o peito. Inspira. Inspira dois. Inspira três. Inspira quatro. Inspira cinco. Desfaz. Pode cruzar as pernas e deitar no solo abraçando seus joelhos no peito. Movendo a sua coluna para a direita e para a esquerda. Faz uma massagem bem gostosa. Bem confortável nas suas vértebras. Muito bom. Separa os seus braços lateralmente formando um teco. A palma da mão voltada para baixo. Inspira o profundo. Ao respirar, a porção para o lado direito. As pernas para o lado direito. E a cabeça para o lado esquerdo. Solta bem o peso do corpo. Alivia todo e qualquer tipo de pressão que possa existir nas suas costas. O único ponto de atenção é manter as escápulas bem firmes no solo. Inspira, volta para o centro. Ao expirar, a porção para o lado esquerdo. Cabeça para o lado oposto. Alivia bem o peso do corpo. Inspira. Ao inspirar, volta ao centro. E esteja as suas pernas se preparando para o seu Shavasana. Para o seu momento de desconfração. Com os seus olhos fechados, as palmas das mãos voltadas para cima. Respiração profunda. Fluida e consciente. Descontraindo os seus pés. Relaxando a sua panturrilha. Relaxando a sua panturrilha. Os seus joelhos. As suas coxas. As suas pelmas. A brilha e os quadrinhos. Com a inspiração profunda, relaxa a musculatura abdominal. No final. Mostra o seu peito. Braços entre braços. e os pulos. Mãos e dedos das mãos. Descomprime. Descontraia a sua garganta. Solta o seu maxilar. Descora o seu queixo. Descora o seu queixo. Deixa a sua língua solta na boca. As palfebras se tocam de forma suave. Relaxa a testa e até o couro cabeludo, soltando completamente o seu corpo no solo, sentindo ao mesmo tempo uma sensação de leveza, junto com o peso da gravidade e com a inspiração profunda, bem devagar você move seu corpo para o lado direito, permanecendo por alguns instantes do conforto de uma posição fetal, sentindo o calor do corpo e o prazer da sua própria companhia. E bem devagar, ainda com seus olhos fechados, você volta a sentar em uma posição confortável, com as palmas das mãos unidas à frente no seu peito. O Namada O Namida O Na O Namida 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 O N 않았ação Consente de que a paz é nos pensamentos, nas palavras e nas ações, nos cumprimentamos com um gesto mútuo de reconhecimento e respeito. Namastê.